Olá chicos e chicas Eu sou o Jéss, eu tenho 24 anos, eu vou completar a semana que vem, dia 8 Eu sou DJ danzarinho, também nas horas vagas Eu sou chileno de Pachalolo, cidadezita de 4700 habitantes Eu sou humilde, com muita dificuldade Eu vim para o Brasil há pouco tempo, alguns meses, 7 para ser mais exato Eu vi aqui uma excursão clandestina de chileiros, bolivianos, argentinos, uruguaios, portugueses Todos os vieses aqui para ser escravizados, na Brás, centro de São Paulo, na Babilônia É a maior cidade da América do Sul O que é um ajuntamento? O que é um financiamento que a gente quer dizer aqui? E ainda não sei se scale que eu mandei também Fui escravizado em São Paulo, obrigado a fazer roupas para brasileiros, esse chapeazito Eu fiz em homenagem ao meu país, Chile, o Flávio do Brás, meus amigos, também posso mandar um abraço a todos que conheci Hoje vivo o interior de São Paulo Um dia caminhando no centro de São Paulo, na Praça do C Eu encontrei o meu celular com um programa Do Step Pads Onde vim fazer meu trabalho De muito custo, de dedicação Um dia caminhando primeiro para o alojamento Com meus parceiros Pablo, Estevo Um beijo Pablo, também Enrique, Henrique Moraz no meu coração, cabrão Um beijo também Um beijo 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 meu irmão Tom Jamiro, que também tive momentos especiales, várias noites passamos acordados enquanto eu discotecava, enquanto ele chorava, um amor desiludido. Eu compreendo artigos, estilos musicais, mas para mim, sim, é uma música eletrônica, em geral, completamente equivocado que se diz contra meu estilo musical, sim. O Brasil tem muitas coisas. Eu posso migrar do Chile para o Brasil, do Brasil para o Chile. Eu também amo. É um estilo musical que combina com o meu. Muito rico. Sim, muito rico em vários aspectos. Os sonidos. Sim, os sonidos diferentes, as chicas rebolando, os quadraditos. São vários quadraditos, 8, 9, 10. Muitas coisas boas tem no Brasil também. Eu posso misturar vários tipos de música aqui no meu celular, sim. Eu tenho várias músicas já gravadas no CD. Eu veni, e eu vendo, sim, múltiplos sonidos, eu vendo na Praça de Alacê em São Paulo. Eu vi com meus irmãos do Chile. Inclusive, minha música migrada do Chile para o Brasil, é uma das coisas maravilhosas que tem em seu país. Vamos ouvir o som, um pouquinho, para que conhecesse meu trabalho. 979� abril. 10 ph. 3 para 2 para 4 para 4 para 7 para 8 para 10 para 8 para 9. Los redistribuições estresores. Lo aceredores. Bora, prácticamente muito Teresa. O som é para as crianças dormir na noite. Qual é o nome deste som? O nome é DurmaBienCriancita, em português, os jovens, os jovens, os jovens, os jovens. Bye, meu amigo. Até a próxima. Aleluia. Tchau. 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 Tchau.